Olá, eu sou o professor Dalton do Consciencial.org, escritor experiente. Estou lançando uma nova obra agora e eu espero que vocês apreciem. É minha primeira obra fora do ambiente espiritualista e eu ensino todas as dicas e macetes para quem quer ser um escritor. Tem todas as dicas ali, inclusive alimentação, de hobby, como é que você relaxa, o que você deve assistir. Então, tem coisas que você não pode imaginar que eu reuni de ideias e dicas nessa nova obra que eu estou publicando, que é o Publique o Seu Livro. Ainda vou lançar, fique esperto que eu vou avisar para todos os meus amigos aqui nas redes sociais. Um abração do professor Dalton. Ele gostou da obra, você vai ler? Ele não vai, mas ele vai comer a obra, ele adora comer as minhas obras.